No episódio anterior de Valhain, aí ó, cheguei caramba, dormimos no meio do tablado, beleza. Ah, a gente tinha recuperado nossos itens, né? Tínhamos recuperado nossos itens ali na Nilfland, chapéu pontiagudo? O que eu peguei? Caramba, acho que é atualização do jogo, deve ser atualização do jogo aí, né? Muito obrigado, ó, o que que a gente precisa? A gente tem a parada da picareta, te amo, tamo junto, salve o Jão, 43 meses, o decabu, ó, a gente precisa fazer a picareta de metal negro, 25 metal negro, beleza, dormiu, e a gente vai... Fala, gal. Fala, gal. Fala, gal. Me pegar metal lá pra fazer a picareta, morri no meio lá da... Metal? Metal negro? Da planície, pô. Nossa, metal negro? Você foi pegar? Fui pegar, fui pegar. Nossa, que treta, hein? Fui de ajuda, fui de ajuda. Era isso que eu tava indo fazer. Pode ir lá, vem comigo que tem o meu corpo lá, que tá cheio de Goblin de metal lá. Caramba, que bagre, hein, velho. Sabe o que a gente precisava organizar? O baú do bagre, velho, que é tipo assim, deixar um setzinho pra quem morrer conseguir resgatar os itens, tá ligado? Um setzinho pelo menos com um escudinho, um negocinho pra ele não chegar e não ir peladão, tá ligado? Faz sentido? É. Qual que é o portal? É da Planície 2. Planície 2. Faz sentido? Acho que faz, né? O que que nós vai jogar hoje, Lime? A gente tinha que chegar no boss, velho. A gente tinha que finalmente chegar no boss. Onde que tá seu corpinho? Meu, tá muito longe. Eu tô... Nossa. Tô nem que pé agora. Que bad, hein, Lime? Então, eu cheguei... Eu morri duas vezes do lado. Eu peguei meus itens e vi um mosquito. Simba, antes eu ia quitar a armadura. Nossa. E aí juntou o Vortox e aí chegou... Vai preparado, Gal, que se eu não me engano, do lado do meu corpo tem um nível 2. Aquele bicho lá, o troll da planície. Mas eu não sei onde tá seu corpo. Cara, eu vou junto, eu vou junto. Você vai me escoltando. Peraí, ó. Comi um pãozinho. Nossa, tem um pãozinho aqui. Nossa, que acabou. Peraí, eu vou com um pãozinho mesmo, viu? Peraí, eu vou pegar descansado também, né? Se não... Nossa. Um de HP? Morri, Limeinha. Ué. Eu não vi que eu tava sem vida. Não, mas aí é bagre, pô. Nossa, desaquecido. Desaquecido. Nossa, muito bagre, pô. Muito bagre. Caramba. Não, mas tá fácil. Pegar meus itens tá fácil. A não ser que tenha muito handicap, tá ligado? E os caras botem um negócio onde nem dá pra botar. Caramba. Esse jogo, ele é duro, né, cara? Como esse jogo, ele é duro, cara? Pô, Limeinha, eu sinto que nosso boneco não... Eu sempre tenho 10 de bloqueio, tá ligado? Eu sinto que meu boneco nunca sai do lugar nesse jogo, velho. Eu vou comer esse... Pô, eu não morro mais, Limeinha. Eu não morro mais. É, mas agora, nessa altura do campeonato... É focar pra zerar, já, é? Não, é. E parte do foco da zerada é não morrer, né? Nada. Vai chegar no boss e a gente vai morrer 5 vezes, na death. É, porque nessa de não querer morrer, você fica beitando também, né? Vai morrer, galho. Não tem como, não. Vai morrer. Tem que aceitar. Ó, já tô de volta, Limeinha. Já tô com meus itens. Você entrou no negócio? Tô assando uma tortola aqui pra não ir... Pô, ó. Tá. Pô, o moscante. Pronto. Pronto. Mas eu vou pelado. Posso ir pelado mesmo? Pode, pode, pode. Pode vir um pelado atrás de mim. Já tô matando... Nossa, nem vi você chegando, cara. Ó, eu morri aqui, galho. Peraí que eu tô matando um loco. Vamos ver, tchau. Onde você morreu? Clica de novo. Aqui. No! No! LoL! O quê? Muito longe, velho. Nada, foi pertinho, galera. Dentro do que a gente já passou, pô? Vamos... Vamos com o Armandinho. 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 É um mosquito aqui, garro. Nossa, peraí. Não, tá de boa, tá de boa. Ele não agrou ainda. Beleza. O trabalho tá sendo feito. Carinha de lox tu gosta, né? Dá, dá pra fazer a torta dona. Aonde, mosquito? Ali na frente, vamos indo pro... Vamos pela direitinha, garro, que é montando, eu tô sem a capa. É só vir reto aí, que dá mal. Tem mais três lox ali, mas eu vou deixar passar. Caramba, você tava longe, hein? Pô, eu fui procurando uma... Porque eu sabia que por aqui tinha aquelas vilas de... De troll. De troll, aí eu cheguei, aí eu morri. Aí, pô, veio... Você já tomou três picadas de mosquito ao mesmo tempo? Três também. Ah, eu entendo. Tomei três picadas ao mesmo tempo, desesperei, morri. Recuperei meus itens. Quando eu fui ver, tinha um troll nível 2 do lado. Estrela nível 2. Inclusive, lá o pau tá comendo, garro. É? Cuidado, senão... Senão eu vou junto. É, troll nível 2 não é brincadeira, pô. Mas o troll grandão... Não, é o... O lanceiro. Não, é o... O grandão, é o grandão. Grandão, o grandão. Só que ele é uma skin diferente. A estreladora. Vermelha? É uma skin vermelha, não é? Eu sei que a skin é diferente. Limineu o jogo novo lá, o Trone e Liberte lá, velho, hein? Caramba. Dá uma olhadinha? Eu não sei, né? Pô, ninguém... Aí, aí, aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Ninguém falando desse jogo aí. É, Ju? É? Ninguém, ninguém? Parece que vai lançar 14 horas, Liminha. É ruim. Qual o nome? Como não, ó? Tem um dia que tá fazendo isso. É, não. Tá na boca do povo aí, Liminha. O jogo tá na boca do povo. Mas é de graça? É de graça. Vai lançar 14 horas de graça? É, entendeu? Agora, antes era pros burguês, tá ligado? Quem comprou o jogo grátis, o Megalu, tá ligado? Ainda bem que eu não comprei. É, então. Mas é tipo um WoW, né? É tipo um WoW. Dá pra dar uma olhadinha. MMORPG não é pra tribo. Não é o nicho de vocês. Olha ele, Liminha. Pessoal querendo nos rotular. É. Caramba. Não é do seu nicho. Gente, é burro, Liminha? Pra jogar um MMO? É isso? É, querem nos limitar, pô. Querem nos limitar. É? Querem nos rotular? É, querem nos calar, pô. Caramba. Aqui na frente que o pau vai começar a comer. Já tá comendo, velho. Olha ele ali. Cadê? Olha ele ali. Nossa, ele já tá vindo. Ele tá vindo. Não, peraí, peraí. Cuidado, cuidado. Cuidado, Liminha. Vou ativar uma salóssia. Eu vou ativar o outro. E é pau no gato, hein? Eu vou correr pros meus itens, Gal. Não dá pra te ajudar. Nossa, Liminha. O bicho tá... Corri pros meus itens. Me dá o cu, velho. Corri pros meus itens. Ele tá atrás de mim? Tá, tá. Tá grandão atrás de tu. Opa, tropeçou aí. Ó, o mamarré é cu. Tem slow nele. Meu Deus, tá... Qualquer coisa sai. Agree ele. Ele tá pistola, Liminha. Caramba, ele tá pistolaço. Pegou seus itens? Que good é essa? Duas estrelas? Eu nunca tinha visto. É uma skin diferente, tá vendo? Ele não é verde. Nossa, o mosquito errou. Caramba, que lugar hostil, Liminha. É, então. Eu caí num lugar que tava mais difícil que as Milklands lá. Nossa. Tô me recuperando aqui. Nossa. Cheguei, cheguei. Cheguei pro palo. Ah, não. Eu não botei minha pocheta. Ele é casca grossa, hein? Nada enxadado. Uma minhoca também dele, hein? Cara, ele subiu em cima de mim. Ah, cara. Cara, vamos fatiar esse bicho aqui. Vamos ter... Ele dá muito dano? Dá. Ele é duas de estrelas, pô. Vou fatiar esse bicho aqui. Toma. 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 Ai. 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 Pateado. Pateado Pateado E vai dar metal, hein? Vai Pateado Nossa, deu quatro pra mim aqui Deu alguns aqui Eu tô com dez É, entra Climinha, ó, você tá com espaço aí eu vou jogar umas paradinhas em tudo Peraí que tem um bicho aqui do seu lado Eu tô mais ou menos com espaço Ah, tem espaço sim Vou jogar, peraí, vou jogar pra tu Ó, as agulhas, as carnes de Lox Pega a minha cabeça aí também do Goblin Minha cabeça eu não vou levar não Ou leva É, acho que não precisa não Tem as carnes aí, ó Eu não vou levar perna Chapéu de mago, tá? Jogou fora chapéu de mago Malhas de escama de ferro, ué Essa aí foi uma que eu vim pra tentar recuperar, amor E aí jogou fora Não tem espaço, vai ter que Caramba Vou pegar aqueles Lox ali Bora Você tá com dezesseis? Quantos metal você tá aí? Dez Tô com dezesseis Lox assustado, você viu que apareceu? Lox assustado É 25 pra picareta, né? É, mas vai ter que farmar mais Ponte, você achou alguma vila? Achei, a gente passou por ela Ali pra baixo tinha uma O problema é que tá ficando a noite também, né? Ah não, tem mais oito minutos Mas a noite nesse bioma Parece uma coisa que é tão perigosa Eu não sei se nasce mais mosquito à noite Nossa, ele já tá lá na frente E é chuva, hein? E é chuva Eu acho que aquela Ali na frente a gente não foi ainda Nossa, tem mais um troll Olha aí, ó É, então foi Veio esse com o outro Pra cima de mim Aí eu morri Achei que eu tava grandão Caramba, mas você foi também peitar os dois? Sim, eu queria matar um Mas aí veio os dois sem que... Nossa, fatiado Nossa, fatiado Ah, ali em cima A ilha, a vila Caraca Ó, tem um troll level 2 ali também Sim, outro troll Outro? Level 2? Aham Aham Ah não, acho que é um Se pá Eu não sei Tem que ver E vem mosquito, viu Liminha E vem mosquito Relaxa Eu acho que eu te protejo Vamos jogar o boco no... É Nossa, que pucumbado Nossa, que pucumbado Nossa, ele não tanto esse escudo, cara Tô com 17 metal aqui Quantos que a gente precisa? 25 de cada pra fazer o... Aham A picareta Nossa, ele entrou numa treta aí, viu? Nossa, tem que matar o... Mayday, mayday Fiz merda, fiz merda, legal Mayday Mayday Fiz merda, fiz merda Errei 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 Mayday, mayday 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 Eu errei aqui, eu errei Você morreu? Não, mas eu agrei muito bicho Caramba, tá tudo bufado os bichos, velho Meu Deus Mentira, que mentira Vou morrer Vou morrer, Liminho Vou morrer Vou morrer Vou morrer, corri, corri Nossa, Liminho Corre, Gal, corre Nossa, até entrou Então, tem muito bicho Meu Deus, Liminho Só corre, só corre Caramba, velho Nossa Caramba, mas a gente vai correr até onde? Aqui, Gal, eu segurei eles na pedra Recupera a vida aí Ah Ah, Liminho Vou morrer Nossa, tem um em você Agora saiu mais alguns Caraca, aqui eu joguei subindo essa pedra, hein Jogou O troll foi embora, viu? Pô, queria ter uma granada do Night of the Dead agora aqui Pô, aquelas granadinhas bem em cela também Nossa Olha só Como é que você subiu aí, Liminha? Essa é tipo uma sub-montanha Caramba, Liminha, estamos cercados Ai Ai, acabou minha estamina Caiu pra galera Corre, Liminha Corre Corre pela sua... Meu Deus Caramba, Liminha Que tragédia Que tragédia Eu tô te esperando, Liminha E a bala E a bala E a bala Aqui, peguei seu ensinamento Ah, aqui eu usando a inteligência a favor do... da humanidade, velho Nossa E o pior é que agora a estamina ela não sobe, né, velho O descansado faz muita falta na treta, velho Será que não vai ter uns mosquitos nesse caminho? Eu acho que vai, velho Eu tô matando aqui os bichos um por um, velho Um por um No bugadinho No bugadinho Um por um Nossa, já tem mosquito na saída do bagulho A noite, né A noite da respawn Assim, a notícia boa, Liminha É que todo metal que a gente precisa tá aqui já Ah... Essa é a notícia boa A outra notícia boa é que seus itens também tá aqui Tá, e é ruim É que você vai ter que chegar até aqui Ah, dá pra chegar, dá pra chegar Então, não tem notícia ruim Ué Toma, marreco De prima Olha ele, minha Pacifiquei o local, velho Pacifiquei o local Vou botar mais item aqui nas coisas do Liminha Vamos botar aqui, ó, os 30 Caramba, vamos botar aqui pro Liminha Caramba, o Liminha tá fullzão mesmo, né Aí, já tá chegando? Tá aqui, tá aqui Beleza, hein Beleza, hein, sem agrar ninguém na noite, na calada da noite Na calada da noite Botei até os metal aí pra tu já Dá até pra regressar a base, né É, peguei 20 Você pegou quanto aí? 27 Ah, já voltou E voltou Ah, tem Lox mostrando, já vamo, já vamo dando aqui Já vamo no Taily Mentira Boa Pega as paradas dele Pô, parece que tem um monte de coisa ali, ó Tá vendo aqui tudo brilhante Tá com bastante carne de Lox, não tá agora? Tá com 17 Nossa Matou um É Pô, e a vila lá, gente Tinha mais bicho, na verdade, né Tinha, mas vamo? Ah, já tamo aqui Tamo abalado, mas O problema é Cê tá com quantos quilos? 430 É, eu tô com 422 Não, mas vamo ver, vamo ver É, o duro que a gente vai matar e não vai pegar os metal, né Caramba Caramba, sobrou só os xamãs, né Mas os xamãs são fracos, pê Os xamãs são fracos, pê Os xamãs são fracos Da nele, liminha Da nele Caramba, eu sou sentadinho Beleza, beleza Tô pegando fogo Beleza Nem cabe mais metal aqui Deixa eu jogar alguma coisa fora Será que é questão de peso, né? Nossa, eu tô quase pra morrer É questão de peso, não tem... Eu tô com... Caramba É, eu vou marcar aqui Vila Camp, né? E aí a gente sabe que tem o... O camp aqui Partiu? Partiu Se a gente tivesse o portalzinho, né? Olha ele, olha ele Olha ele Ontem o Agnello chegou a incrível marca de 1 milhão e 700 de dano no The Spell of the Grey Eita, sério? É Caramba Tem que respeitá-lo Vila mosquitos chegando por trás É, já... Minha foi 2 milhões e 300 Ah... 2... Fique Juro 2 e 300, velho Fique Bom dia, bom dia Não é Fique É bom dia Bom dia Milflans Virigou? Milflans Que isso, né? Que gosto de nome Mas vamos naquela lá de cima lá, pô É, vamos na outra Vamos na de cima O que vocês estão armando aí? A gente veio pegar um metal negro pra fazer picareta nova Uhum E já estamos regressando Na verdade eu vim ajudar ele a pegar o corpo dele Caralho, que é válido Mas já, a missão já foi concluída Estamos voltando A gente tem portal na Milflans de cima, Limas? Tem, tem É o portal Miniboss Ah, então é lá que a gente vai Milflans Vem, mano Ganharam no Hardcore, não é brincadeira, viu? Ganharam no Hardcore? Duvido Não, não é brincadeira Sério Limas tá aí pra não mentir Ganhamos, ganhamos Mentira Era a estrela cadente caindo pra todo lado No mapa 1 No 3 3? É, cara Fique Respeita 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 Você ficou pra trás no joguinho já E nada, mas padrão O 3 Hardcore já É, aí é pra É, aí é pra É, aí é pra É, padrão Aí é novidade com o Tuna Party Esse Esse Hardcore aí No 3 Tuna Party Fala dele Tá bom Vou aceitar Nenhum meta ainda foi criado novo, viu? Não criou nada de novo, né? Não criou nada Tentei engatar o meta das espadinhas Hum, hoje eu venho pra meta novo, velho Hoje eu venho pra meta novo Joguinho good Meta das adagas Ih, tá fazendo carvão aqui Ô, Aguinaldo, sabe o que tá faltando aqui? Que lá vai Fala, fala pra mim Frutinha pra gente fazer poção de vida Qual frutinha que é? A frutinha vermelha Se você der um tourzinho rapidinho aqui em volta A vermelha? Tá É Eu tenho 7 aqui, ó Pra moeza? É, deixa no baú Cadê? Qual baú? Qual que é? No de frutinha Pra ver o baú de frutinha Frutinha Você pegou a bola? Tá aqui no baú? Não Bola? Não peguei nenhuma bola Pega a bola aqui Tem dois Wisps aqui que eu tenho Dois Wisps Não sei o que é isso Então, daqui eu já deixei feito aqui No baú de troféu você tem uma bola Lágrima do dragão Você equipa ela Lágrima do dragão? Não, é uma bola luz de Wisp Luz de Wisp? O que eu tenho é só o Wisp É, então Tá no baú de troféus aí Tá no O que ela faz, Lima? Ela Ilumina mil flantes Mil flantes? É Tá aqui, já Obrigado Peraí de agradecer Descansado Melhoria A gente, ó Melhoria máxima Máxima O machado Tá faltando Máxima Bandeira Olha como é que tá os Nossa, tá cheio De galinha Não é, então Tá bugando até o som Dos negócios aqui Por causa de tanta galinha Ilumina Olha o barulho Delas ciscando Aí, ó Somos de madeira de qualidade Hum, cara É bem aqui Né Nossa, já foi mais efetiva Aí o Farming Já foi mais, né Já foi mais, né Qual que tem mesmo Bastante Bétula Planície, né Beleza Beleza Pegando as frutinhas Também, tá Limita Vou passar Um espinto Aqui, viu Que? Eita Porra O que eles fizeram pra você, velho Tá bugando o som Vai galo É, tá bugando mesmo Não é fique Obrigado aí, ó O TRS O Bob Lango O Bacadica O Leozeiro O Soares Tamo junto 40 meses em Soares É, nós O Inocento Pedro Biel O Teus Piedade O Leo Dandolim Galera que está no YouTube, né Vai ter Spell Brigade? Vai Vai ter Spell Brigade Ainda não liberou uma receita God Pra fazer com o frango, viu Aquela que dá aquela good Aquela que anima de Game Changer É, ainda não liberou ainda Game Changer, Deus Qual que é o método de arma de arma espada negra mesmo? É, a espada negra está dando bastante dano, velho É que eu estou aqui, level 4 Que isso aí, ó, da onde sumiu os metal aí Aí, pega, 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 pega Um dia eu peguei 150 pratos Então Caramba, velho Nunca soube, desviaram dessa pratos Nunca soube pra que que fui usada essa pratos Caramba, velho Agora a gente soube onde que está 150 pratos Caramba, foi daqui É isso Olha, meia aquela poçãozinha do vigor Que só você sabe fazer, velho Poçãozinha de vigor Tá faltando uma carninha, uma tortinha de lox Quanto, quanto tá a espada de vocês, velho? Do nosso principal guerreiro A minha tá 1, velho Troca aqui comigo Tô brincando É lógico que tá 4, Aguíno Uh, esse 4 é ult, velho Pra quem trabalha, esse 4 é ult, Aguíno Oh, Deus Mas humilde, humilde Humilde Ó, compartilhei Ó, nunca tem nada na mesa pra eu descobrir Eu sempre vejo Eu sempre compartilho também, velho E eu nunca consigo copiar nada de vocês Eu fiz um ovo cozido, mas esse ovo cozido é zero O que que ele dá? 25 de vida só É pedaço de metal negro Carne de frango cozida dá 60 de vida, velho Pô, 60 de vida é bom, velho É, é quase a torta de lox, né? O poderzão daquele bicho lá é legal ou não? O que? A gente matou o último já Aquele chefão lá, o poder que ele dá é bom É até de contra-fogo, é igual É, é bom Se eu ir pro outro bioma é melhor ir com ele do que com o maçã É, eu tô com o do último O Yaglute, né? É, Yaglute É, eu tô com o do Yaglute Cara, a gente vai ter que fazer outro desse daqui, velho O negócio é ir cada um com um ou não, né? Ô, a gente tem mais cinco cubinhos aí, Liminha? Aqui na cozinha não Deixa eu ver aqui Pega menos? Eu acho que não tem cubinhos Tem que ir lá nos... Lá na... Caramba Não temos cinco cubetas Pô, mas tem um portal que dava pra três... É, eu tô ligado Esse cara é o Gauleso, o portal Gauleso, dá pra três negocinho lá Onde pega o cubo? Olha ele, olha ele Olha ele, nessa altura... Eu venho na informação pra ajudar Nessa altura do campeonato, velho Pense que eu... Como eu estivesse começando o jogo agora Caramba Caramba Ué, agora? Agora, velho Cara, nem tem mais portal Gauleso, Lio Rodou Mas acho que se digitar, tá lá, né? Caralho, verdade Trocou o nome? Caramba Só não esquece o nome do que você trocar, hein? Não, não Não vou trocar o nome nenhum Pego Não zeramos Léo Não zeramos essa fita aqui ainda, velho Mas vamos zerar, tá vendo? Vou saber que... Que sorte que eu tenho muita noção Que sorte que eu tenho muita noção Tem algum material acima do metal negro, né? Não Ainda não Teremos, será? É, eu acho que com a picareta nova Deve ser pra pegar um material melhor, né? Picareta nova é de metal negro? Não Não, é... Tem uma... Uma possível picareta nova Caramba, aqui tem outro... Outra cave aqui na explorada Quanto tempo será que demora pra dar respawn nos bichos do povo, Liminha? Você que já farmou eles É, o que eu fazia é Eu ia lá Cuidava da plantação E voltava lá Eu não ficava parado esperando, sabe? Não sei muito Mas não é tão rápido assim, não Tem que dar uma... É Uma desbaratinada Hum Já tem uma desbaratinada, Liminha? Eu... Nunca Nunca Nunca? Duvido Todo mundo já tem uma desbaratinada, né? É Ou o dia, né? Pô Eu tenho um portalzinho aqui muito good Vou te dar no meio de duas reservas de... De fogo Ainda tem umas... Umas cave... A ser explorada aí de ferro É o melhor pântano do jogo até agora É a mais nova que você fez? Não, ele é antigo até Ó, eu tenho três cubos aqui, hein? Boa, legal Porque aí... Não, ele trocou pra mim Por aí Eu vou fazer mais um, Liminha Vou trocar ele no... Baú metá... Pedra Aqui O baú pedra tem chapéu de mave, carne de lebre... É... Eu preciso de mais... Umzinho só Tem três aqui Beleza Olha, isso aqui é tudo cozinha, mano E aí eu já faço mais um forno de alta... alta tensão... Cozinha que o bicho pega, hein, velho... Fez a picareta, Liminha? Não fiz, não fiz Ué... Eu não tenho a madeira lá... O pau... Ué, e cadê o metal? Fala, fala... Tá deixando o baú aí Tá aqui, ó... Tem metal aqui, ué... Vinte e cinco negros aí, ó... Vem, vem, vem... Não, eu não peguei mais nada não, cara... O que que tu precisa? Aí, Liminha Fala... Os metal, Liminha Os metal negro, ó... Tá aqui, ó... Tá aqui, ó... Tá aqui, ó... Ih... Aí, ó... Pega aí... Cadê, ó... Caramba... Não peguei nada, velho... Parei com isso aí, velho... Parei com essa vida, tá ligado? Tamo indo pra Milflans... Vamos dormir... Vambora, hein... Tem mais aqui, ó... Mais cinco aqui, ó... Tá faltando frutinha vermelha... Eu peguei umas... Eu vou pegar mais... Pra fazer uma... Pra fazer um hidrogel... Precisa de seis... Não, precisa de dez... Nossa... Sério? Dez... Um hidrogel dá seis poção... Depois que sai do barril, né... Mas precisa de dez... Pra fazer um hidrogel... Vou pegar... Vou pegar... Ah... É... Não vou pra Milflans... Então é isso... Não... Vamos todo mundo junto... Não tem a picareta aqui, hein... Não tem a picareta... Ó... Lilinha... A gente vai... A gente vai... São três... Quantas madeiras são? Eu tenho a madeira pra te dar... Deixa eu ver aqui... Tem uma de qualidade aí, velho... Ó... Joguei em tu... As três madeiras que eu acho que precisa... Olha o cubo, Bigal... Que eu não queria o cubo... Tá... Aí, ó... É... Mas só tem seis... Tem que esperar assar... Só tem seis... Tá... Vai assar rápido... Dormiu... Pera aí... Vamos botar... Pra assar primeiro... Mas já sai de noite... Pra dormir já, né... Já... Ou... Niu... Tem... Tem... Nossa, tem mais 14 madeirinhas de qualidade aí? Resolver isso só um instante. Nossa. E por que você está sentado sendo uma celebre aqui? Vai passar? Vai? Deixei com alturas. Quantas precisava? É, 14. Tá, falta... Deixa eu ver aqui. Ó. A dropada aí, tá? Vou pegar o resto. O resto. 10 ferro e 20 pedra. Ué, Guinello, queimou tudo aqui, cara. O quê? Olha as carnes aqui, Guinello. Caramba, virou carvão. As carnes raras de lebre. Invasão. 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 Invasão do panta. Eu vou sair do bagulho, velho. Nossa, vamos todo mundo. Todo mundo já sinto o cheiro de esgoto. Nossa, eu tô sem comer. Ai, vou tomar uma posta na gente de veneno. Vai mamar. Nossa, tá na base. Eles tão na base. Voltar pra base. Sai da base, sai da base. Sai da base. Nossa, deixa eu pegar um descansado aqui. Se não conseguir matar essas bolas. Eles quebraram aqui o... Caramba, quebraram o... Não tô... Onde tá a invasão? Tem que ver se tá nesses muros aqui, ó. Acho que a gente já matou a primeira horda, né? Eu não sei, tá. Tudo meio... Tinha umas coisas meio destruídas na base. Aqui, ó. Aqui em cima tem um... Nossa, aqui, ó. O portão daqui, ó. Porque como é que tá sem portão aqui? O cheiro passou. Caramba. Tá sem portão aqui, ó. O negócio quebrado. Nossa, a base tá... É, vou colocar... Chegou a hora de ter que colocar um portãozinho de ferro, velho. Só tá faltando aquela madeirinha de qualidade. Tô aqui, ó. Tô aqui no brininho, aqui, ó. Tô pegando... Só a picareta tá upada que nível, Liminha. Zero. Então já pega essa daqui, que eu tô com uma 4. Mas a gente vai usar uma... A de metal agora, né? É verdade, é. É verdade. Pô, tinha que liberar uma torta de galinha, alguma coisa assim, pô. A gente vai usar uma torta de galinha, né? A gente vai usar uma torta de galinha. Que coisa é uma torta de galinha. É verdade. A gente vai usar uma torta de galinha. 60 de qualidade, tá bom? Tá bom, tá bom. Ok, então. 3 cobre, 4 carvão, 10 madeiras. Como uma reforçada aqui, velho. Portão de ferro. Olha aí, ó. Toma uma arrecada. Caramba, agora sim. Agora. Agora. Pronto, voltando com a madeira. Madeira. Aí deu aquela dormida, né? Dormiu, 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 dormiu. Portão de cemitério, mas é, velho. Joga essa madeira aqui no colo do seu pai, Aguinas. Jogar, mas pega a minha madeira aqui. Toma. Toma. 30 e 50, velho. Tem 80 ali. E tá pesado. Tomou madeira e ficou pesado. 10. Ó lá. Metal negro eu pedi aqui. Nossa, tá. Peguei pedra dessa do anão aqui, Lime. Pedra do quê? Portal, né? É de portal. Tem seis aqui. Ah, olho. Isso. Caramba. Beleza. Ó, enchi os dois fornos agora com minério e carvão, Lime. Mas dá pra dormir, velho. Agora, se quiser dormir, vai acordar lotado, velho. Tá, tem uma implanta cebola aqui. Ó. Vamos lá. Caralho, virou carvão a primeira que eu coloquei, então. Brincadeira, hein? Brincadeira, velho. Nessa altura da competição. Perdendo comida. Comida nobre. Dá um chance, né? Dá um chance. Ah, ele já tem os 25, metal. Oh, meu Deus. Picaretou? Precisa do... Ó, Aguínelo, pega essa picareta aqui, ó. Ó, você botei no baú de metal lá. Tem uma picareta upada no 4. Ataquei. Troquei pela minha. Pegar ela. É... Que mais? Acho que é isso, né? E dormiu. Dormiu. E mil flanks. Dormiu e mil flanks. Fora. Tá tendo pena, né? No cooldown aqui da... Pena de galinha. Tem algum bicho aqui fora. Tô vendo só risadinha dele. É, mas agora eu botei um portãozinho diferenciado. Não tem mais.